Fala pessoal aqui do Youtube, aqui quem fala é o Gabriel, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal E hoje eu tô trazendo o Flambo de novo né, no segundo episódio Mas vamos lá Eu só vou dizer que a gente já viu no último vídeo, mas acho que voltou Então vou continuar né Eita, coloquei besteira Tá, vamos continuar Vocês lembram né, eu tô fazendo uma voz pra cada um né Eu vou buscar meu gato, eu vou procurar meu gato e o assassino Seu gato está perdido, será impossível Eita, seu gato está perdido, será impossível encontrar de volta Ah tá, ele vai falar que tem a bolsa Entendeu Vai falar que tem a bolsa aqui gente Vamos lá Abra, tem algo dentro, então vamos lá Vamos lá né Vamos lá Vou fazer a voz da tia Gores Aqui está o... Não sei Não sei se eu ler não Ele está preocupado com você Eu também estou Porque não estou louca A gente está aqui Para Não calma Porra Você precisa se acumular É tipo isso que ele fala Estou... Estou cansada disso Só quero ir pra minha sala No quarto, não sei Pode ir Mas primeiro Seu novo medicamento Que medicamento? Se chamar o Dolotini Vai fazer você ficar relaxada Alguma novidade Doutor Green Na verdade nada As mesmas coisas de antes Entendo Vamos Fran Tome seu medicamento Não mano Eita Não me sinto bem Meu Deus Meu Deus do céu Até Leve ela para o quarto Não deixe ela tomar isso de novo É até demais agora É porque Esses pedacinhos eu já vi E eu estou sorrindo Tenho acordado Frambor Fique na casa da loucura Senão te perseguirei Te brigarei E te devolverei a loucura Fran Acorde Eu Esse remédio vai te ajudar a escapar Eu estou te esperando no bosque Te amo Gente que bonitinha Tá Acho que agora sim Estou começando o jogo Pois sim Estou gravando o vídeo Então gente Olha Já achei um negócio aqui Olha Uma casa secreta Eu falei que eu estava gripada Obrigatinho de saúde Vamos Uma caixa de madeira Está aberta Então está aberta Ajuda a usa Uma chave Nossa Ajuda a dormir Pergunta o que isso abre Nossa Não dá nem para fazer a voz Pronto Vamos Pronto Gente Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tá uma foto Minha família Aí está A família dela E uma prisão de cabelo Então vamos Dá para ver na janela Vamos ver Não vai não Vou conseguir gravar alguma coisa aqui Vamos falar com a velha Quanto faz Vamos lá Vamos para a sala Ô Frank Que bom ver que você acordou Quanto tempo eu dormi? Três dias quase Foi o remédio Que fez dormir Sim Foi o remédio Por isso Você não vai tomar ele de novo Eu fiz sem querer Aconteceu uma coisa Ah Só traz problemas O que aconteceu? Eu estava brincando E quebrei as cortinas Acidentalmente Acidentalmente Tem que arrumar isso Sua Garotinha Vamos lá Vamos lá Vou falar de novo Ela está perguntando Do gancho Não Não vi nada Bem Tenho que buscar algo Para arrumar isso Sua Pequena Pequena Eita Agora que eu roubo A mesa dela Deixa eu Vou querer isso Nunca vou conseguir ler isso Também quero ler isso Não importa Como a torta Acho que meus medicamentos Estão aqui Mas estão truncados Meu Deus Meu Deus Que isso Isso é terrível Ela quer matar Todos nós Vou deixar isso Como estava Então vamos embora Deixa eu roubar Que a gente tem que roubar Deixa eu ver Vou usar Um, dois, três Eu estou pensando em uma coisa aqui Eu vou tentar Eu vou tentar Quatro E... E... É cinco Minhas contas Minhas contas Ela não quer falar Não quer falar nada Com nada Então Ele quem? Meu Deus Ele quem Ele quem Ele quem Minha Meu Deus do céu Todas as portas Estão trancadas Você vai ser só uma 20 anos nos meus jogos Não tente escapar Vamos tomar Gostei não Eita A felicidade Não Não tem mais Pode vir Peguei a agulha Ah não Não vou ficar traduzindo Tô preguiça Nossa Que eu vou traduzir Olha Isso até é tipo Levar a gente embora Vou resumir O que eles estão falando Eita Agora tem que arrumar Não fui eu Tô escolhido Te ficou doente Eu Não fui eu Quem fez isso Não fui eu Eu também não Deixa eu desativar Eu combina isso Com isso E aí Eu uso aqui na porta Que pelo jeito Vai tá trancado Como você Falei Esse aqui Eita Calma É o outro Eita Bom gente Continuando aqui Faz um negócio aqui Pra não me atrapalhar Ali Não é Eita Calma Volta Não fala Essa garotinha Olá Eita Peraí Chegou Eu quero um giz Me dá um giz Me dá um giz Tá Não quer me dar um giz Sim Calma Tipo gente Ela tá falando que Se a gente arrumar uma solução Pra esse negócio aí Na mão dela A gente Ela dá um giz Um dos giz Dela Pra gente Nossa Não foi isso Tá Pronto Resolvido Fica tranquilo Com você De novo Abra Tica louca Eu não resisto Gente Cada piada Mas até que Não foi tão ruim Assim Tá Ela já me deu Um lápis Verde Nossa Podia ter me dado Nem um rosa O rei gosta De desenho Ter feito Estado por frente Tá Vamos sair daqui Quero não Continuar Tem 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 Tô ligando duas vezes, acabei de descobrir que forma rápida. É só aquela menina, nem pensava. Tá, ele não quer me dar papel É cada coisa Que eu vou fazer aqui Eita Não, vê se ele funciona Tá vendo o tempo de gravação Eu não posso ficar demais Mas eu vou pegar o papel Pronto Hoje em dia, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou desse lado Pra não gravar aqui